Tenho plena certeza de que, ao final desta oração, todas as formas de mal serão eliminadas de sua vida para sempre. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Prepare-se para uma poderosa jornada espiritual que mudará sua vida para sempre. Juntos, vamos descobrir o incrível poder do Salmo 8. Uma prece divina capaz de expulsar todos os inimigos, remover bloqueios, dissipar a inveja, silenciar fofocas e mentiras, dissipar falsidades, quebrar amarras e transformar sua vida financeira para sempre. Tenho plena certeza de que, ao final desta oração, você alcançará o que tanto busca. Agora, nos comentários, escreva a seguinte frase. Senhor, elimine os inimigos e todo tipo de mal imediatamente. Antes de começar a oração, quero expressar gratidão pela sua presença aqui hoje. Acredite em mim, nada acontece por acaso. E se você está assistindo este vídeo agora, é porque há uma mensagem especial destinada a você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe o vídeo com amigos e familiares, através do WhatsApp e redes sociais, para ajudar a espalhar essa mensagem de fé e esperança. Comecemos a oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o Teu nome em toda a terra. A Tua glória está acima dos céus, e com profunda humildade e reverência, venho diante de Ti, reconhecendo a magnitude da Tua criação e a Tua soberania. Tu, que criaste o universo com a Tua mão poderosa, a quem toda a criação rende louvor, peço que estendas a Tua proteção sobre mim e minha família. Que o Teu poder e a Tua força se manifestem em nossas vidas, afastando todas as ameaças e pessoas mal intencionadas que possam querer nos prejudicar. Que a Tua presença divina seja nosso escudo e fortaleza em tempos de tribulação. Senhor, assim como usaste a boca das crianças e dos que ainda mamam para manifestar a Tua força e silenciar o inimigo e o vingativo, Clamo a Ti, para que, com a Tua imensa sabedoria e poder, afastes de mim qualquer influência negativa e toda pessoa que deseje o meu mal. Que o Teu poder seja a minha defesa contra todas as forças malignas e inimigas. Suplico-te que todo plano de perturbação ou malefício seja desfeito e que Tua força prevaleça, trazendo paz e segurança para a minha vida. Protege-me com Tua força e faz com que todos os inimigos sejam silenciados e desarmados diante de Tua presença, Senhor. Peço que me livres de todo obstáculo que possa surgir em meu caminho e que, por Tua graça e misericórdia, todas as barreiras que tentam me impedir de alcançar meus objetivos sejam removidas. Que o Teu poder divino abra portas onde há fechamentos e torne meus caminhos claros e seguros. Em cada dificuldade que enfrento, que eu possa encontrar Tua ajuda e intervenção, superando os desafios com fé e confiança em Teu plano perfeito para a minha vida. Ó Deus, ao contemplar a grandeza dos céus, a obra dos Teus dedos e a perfeição da criação, imploro que, em Tua sabedoria infinita, me concedas discernimento para identificar e afastar todas as intenções malignas do inimigo que possam estar contra mim. Que Tua luz divina ilumine meus caminhos e me proteja de todas as armadilhas preparadas por aqueles que desejam meu mal. Ó Altíssimo, quem sou eu para que Tu, Senhor, Te lembres de mim? E quem é o ser humano para que Tu o visites e cuides dele com tanto carinho? Em minha humildade, busco Tua ajuda divina para ser fortalecido contra as forças do mal. Que Teu cuidado amoroso me envolva e me mantenha a salvo de qualquer ataque que possa surgir. Senhor, assim como Tu elevaste o homem com glória e honra, peço que concedas também sucesso e prosperidade em meus empreendimentos e negócios. Que Tua bênção esteja sobre todas as minhas iniciativas e que, através de Tua orientação, eu possa alcançar resultados abundantes e justos. Afasta de mim a inveja e a competição desleal e dá-me a sabedoria para tomar decisões que conduzam ao sucesso e à realização de meus objetivos. Ó Deus, Criador do vasto e majestoso cosmos, mesmo diante de tamanha grandiosidade, Tu me concedeste uma dignidade especial, fazendo-me pouco menor que os anjos. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, venho a Ti em oração, pedindo que afastes de mim toda forma de maldade, qualquer tentativa dos meus inimigos de me causar dano e toda perturbação ou aflição que possa surgir em minha vida. Protege-me, Senhor, da inveja e do mal-olhado que possam rondar ao meu redor. Que toda intenção maligna e qualquer conspiração contra mim sejam completamente desfeitas pelo Teu poder. Peço, ó Pai, que ilumines os corações daqueles que me desejam mal, para que sejam tocados pela Tua luz e transformados, e que onde antes havia hostilidade, surjam compreensão e respeito. Que Tua força e Tua proteção prevaleçam sobre todas as tentativas de prejudicar minha vida. Que eu possa viver em paz e segurança, confiante de que Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Em Ti, encontro a certeza de que toda arma forjada contra mim será anulada, e que a Tua vontade sempre triunfará. Peço que me concedas força para enfrentar e superar todos os desafios pessoais e profissionais. Que em momentos de dificuldade, eu possa encontrar coragem e determinação para seguir em frente, sabendo que Tu estás comigo. Que Tua mão protetora me ajude a enfrentar qualquer adversidade com confiança e fé. Que eu possa sempre ver Tua intervenção em minha vida, Senhor. Tu, que colocaste tudo sob meus pés, e me concedeste domínio sobre as obras de Tuas mãos, peço-te que me ajudes a utilizar essa autoridade com responsabilidade e justiça. Em Teu poder e sabedoria, tudo o que criaste está sob meus cuidados. As ovelhas e os bois, os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, cada um com sua função e beleza, lembrando-me da complexidade e perfeição do Teu plano divino. Ó Deus poderoso, ajuda-me a manter a integridade e a honestidade em todos os meus empreendimentos e relacionamentos. Que através da Tua orientação, eu possa agir com justiça e verdade, e que o sucesso que eu alcançar seja um reflexo da Tua bondade e benevolência. Que eu possa sempre usar os recursos e as oportunidades que Tu me concedes, de maneira que glorifique Teu nome e beneficie aqueles ao meu redor. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, clamo para que toda dificuldade financeira ou profissional seja removida, e que eu possa experimentar prosperidade e abundância em minha vida. Que qualquer dívida ou escassez seja superada pela Tua graça, e que ao buscar Teu reino e justiça, todas as minhas necessidades sejam supridas. Que Tua mão esteja sobre meus empreendimentos, e que eu possa alcançar novos patamares de sucesso e realização em vida. Senhor, confio em Teu poder para transformar qualquer situação adversa em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Que, através das provações e desafios, eu possa crescer em fé e em força. Que todas as experiências difíceis sejam usadas para me moldar e preparar para as bênçãos que Tu tens para mim. Te agradeço por Tua constante proteção e por Tua presença em minha vida. Que eu possa sempre lembrar da Tua grandeza e misericórdia em todos os momentos, tanto nos dias de sucesso, quanto nas épocas de dificuldades. Que, através de cada situação, eu possa experimentar Tua fidelidade e saber que Tu estás sempre comigo, guiando e protegendo-me de todo o mal. Senhor, suplico por uma cobertura espiritual adicional sobre todos os aspectos da minha vida, desde a saúde até as finanças. Que, em cada área, eu possa sentir Tua proteção e experimentar Tua abundância. Que qualquer tentativa de doença ou pobreza seja afastada por Tua intervenção divina e que eu possa desfrutar de saúde, prosperidade e paz em todas as áreas da minha vida. Dá-me a paciência e a resiliência necessárias para enfrentar períodos de espera e incerteza. Que, em momentos de atraso ou dificuldade, eu possa confiar plenamente em Teus tempos e propósitos. Senhor, fortalece meus relacionamentos e faz com que eles sejam fontes de apoio e encorajamento. Que todos os meus laços com amigos, familiares e colegas sejam construídos sobre a base de amor, respeito e compreensão. Que, ao manter relacionamentos saudáveis e positivos, eu possa encontrar suporte e ajuda para superar os desafios e alcançar o sucesso. Guia-me para que eu possa sempre lembrar que, independentemente das circunstâncias, Tu és o meu refúgio e fortaleza. Que minha confiança em Teu poder me capacite a superar qualquer dificuldade e a viver uma vida plena e abundante. Em Teu nome, oro para que cada esforço e empreendimento que eu iniciar seja guiado por Tua mão. Que eu possa ver Tua intervenção em todos os aspectos da minha vida e sentir Tua presença me guiando e protegendo. Ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Que essa verdade se manifeste plenamente em minha vida. Venho diante de Ti com humildade, reconhecendo a Tua imensa grandeza e poder soberano. Tu, que criaste o universo com Tua mão poderosa, és capaz de afastar todo o mal e proteger contra qualquer inimigo. Confio em Ti, Senhor, para ser minha fortaleza e escudo em tempos de tribulação. Que a Tua presença divina seja como um muro ao meu redor, silenciando toda a voz maligna e desarmando aqueles que desejam me prejudicar. Suplico que, pela Tua força, todos os planos malignos sejam frustrados e que a paz prevaleça em minha vida. Senhor, peço que me conduzas ao sucesso e à prosperidade em todas as minhas iniciativas. Que Tua mão poderosa abra portas onde há fechamentos e que meus caminhos sejam claros e seguros sob a Tua guia. Afastes de mim a inveja e a competição desleal, concedendo-me sabedoria para tomar decisões justas e conduzir meus empreendimentos com integridade. Que o sucesso que alcanço seja um reflexo da Tua bondade e que a Tua bênção esteja sempre sobre mim. Confio, ó Deus, que com o Teu poder toda a diversidade será transformada em oportunidade de crescimento. Que eu possa ver a Tua mão intervindo em cada situação, fortalecendo-me para superar os desafios com fé e confiança. Senhor, em nome de Jesus, peço que afastes todo o mal, desfaças todas as intenções malignas contra mim e me concedas a prosperidade que vem de Ti. Que a Tua proteção me envolva e que eu viva em paz, segurança e abundância, sempre consciente de que Tu és meu pastor e nada me faltará. Ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o Teu nome em toda a terra. A Tua glória está acima dos céus e com profunda humildade e reverência venho diante de Ti, reconhecendo a magnitude da Tua criação e a Tua soberania. Tu, que criaste o universo com a Tua mão poderosa, a quem toda a criação rende louvor, peço que estendas a Tua proteção sobre mim e minha família. Que o Teu poder e a Tua força se manifestem em nossas vidas, afastando todas as ameaças e pessoas mal intencionadas que possam querer nos prejudicar. Que a Tua presença divina seja nosso escudo e fortaleza em tempos de tribulação. Senhor, assim como usaste a boca das crianças e dos que ainda mamam para manifestar a Tua força e silenciar o inimigo e o vingativo, clamo a Ti para que, com a Tua imensa sabedoria e poder, afastes de mim qualquer influência negativa e toda pessoa que deseje o meu mal. Que o Teu poder seja a minha defesa contra todas as forças malignas e inimigas. Suplico-te que todo plano de perturbação ou malefício seja desfeito e que Tua força prevaleça, trazendo paz e segurança para a minha vida. protege-me com Tua força e faz com que todos os inimigos sejam silenciados e desarmados diante de Tua presença, Senhor. Peço que me livres de todo obstáculo que possa surgir em meu caminho e que, por Tua graça e misericórdia, todas as barreiras que tentam me impedir de alcançar meus objetivos sejam removidas. Que o Teu poder divino abra portas onde há fechamentos e torne meus caminhos claros e seguros. Em cada dificuldade que enfrento, que eu possa encontrar Tua ajuda e intervenção, superando os desafios com fé e confiança em Teu plano perfeito para a minha vida. Ó Deus, ao contemplar a grandeza dos céus, a obra dos Teus dedos e a perfeição da criação, imploro que, em Tua sabedoria infinita, me concedas discernimento para identificar e afastar todas as intenções malignas do inimigo que possam estar contra mim. Que Tua luz divina ilumine meus caminhos e me proteja de todas as armadilhas preparadas por aqueles que desejam meu mal. Ó Altíssimo, quem sou eu para que Tu, Senhor, Te lembres de mim? E quem é o ser humano para que Tu o visites e cuides dele com tanto carinho? Em minha humildade, busco Tua ajuda divina para ser fortalecido contra as forças do mal. Que Teu cuidado amoroso me envolva e me mantenha a salvo de qualquer ataque que possa surgir. Senhor, assim como Tu elevaste o homem com glória e honra, peço que concedas também sucesso e prosperidade em meus empreendimentos e negócios. Que Tua bênção esteja sobre todas as minhas iniciativas e que através de Tua orientação eu possa alcançar resultados abundantes e justos. Afasta de mim a inveja e a competição desleal e dá-me a sabedoria para tomar decisões que conduzam ao sucesso e a realização de meus objetivos. Ó Deus, Criador do vasto e majestoso cosmos, mesmo diante de tamanha grandiosidade, Tu me concedeste uma dignidade especial, fazendo-me pouco menor que os anjos. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, venho a Ti em oração, pedindo que afastes de mim toda forma de maldade, qualquer tentativa dos meus inimigos de me causar dano e toda perturbação ou aflição que possa surgir em minha vida. Protege-me, Senhor, da inveja e do mal-olhado que possam rondar ao meu redor, que toda intenção maligna e qualquer conspiração contra mim sejam completamente desfeitas pelo Teu poder. Peço, ó Pai, que ilumines os corações daqueles que me desejam mal, para que sejam tocados pela Tua luz e transformados, e que onde antes havia hostilidade, surjam compreensão e respeito. Que Tua força e Tua proteção prevaleçam sobre todas as tentativas de prejudicar minha vida. Que eu possa viver em paz e segurança, confiante de que Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Em Ti, encontro a certeza de que toda arma forjada contra mim será anulada, e que a Tua vontade sempre triunfará. Peço que me concedas força para enfrentar e superar todos os desafios pessoais e profissionais. Que em momentos de dificuldade, eu possa encontrar coragem e determinação para seguir em frente. sabendo que Tu estás comigo. Que Tua mão protetora me ajude a enfrentar qualquer adversidade com confiança e fé. Que eu possa sempre ver Tua intervenção em minha vida, Senhor. Tu, que colocaste tudo sob meus pés e me concedeste domínio sobre as obras de Tuas mãos, peço-te que me ajudes a utilizar essa autoridade com responsabilidade e justiça. Em Teu poder e sabedoria, tudo o que criaste está sob meus cuidados. As ovelhas e os bois, os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, cada um com sua função e beleza, lembrando-me da complexidade e perfeição do Teu plano divino. Ó Deus poderoso, ajuda-me a manter a integridade e a honestidade em todos os meus empreendimentos e relacionamentos. que através da Tua orientação eu possa agir com justiça e verdade e que o sucesso que eu alcançar seja um reflexo da Tua bondade e benevolência. Que eu possa sempre usar os recursos e as oportunidades que Tu me concedes de maneira que glorifique Teu nome e beneficie aqueles ao meu redor. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, clamo para que toda dificuldade financeira ou profissional seja removida e que eu possa experimentar prosperidade e abundância em minha vida. Que qualquer dívida ou escassez seja superada pela Tua graça e que ao buscar Teu reino e justiça todas as minhas necessidades sejam supridas. Que Tua mão esteja sobre meus empreendimentos e que eu possa alcançar novos patamares de sucesso e realização em vida. Senhor, confio em Teu poder para transformar qualquer situação adversa em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Que, através das provações e desafios, eu possa crescer em fé e em força. Que todas as experiências difíceis sejam usadas para me moldar e preparar para as bênçãos que Tu tens para mim. Te agradeço por Tua constante proteção e por Tua presença em minha vida. Que eu possa sempre lembrar da Tua grandeza e misericórdia em todos os momentos, tanto nos dias de sucesso quanto nas épocas de dificuldades. Que, através de cada situação, eu possa experimentar Tua fidelidade e saber que Tu estás sempre comigo, guiando e protegendo-me de todo o mal. Senhor, suplico por uma cobertura espiritual adicional sobre todos os aspectos da minha vida, desde a saúde até as finanças. Que em cada área, eu possa sentir Tua proteção e experimentar Tua abundância. Que qualquer tentativa de doença ou pobreza seja afastada por Tua intervenção divina e que eu possa desfrutar de saúde, prosperidade e paz em todas as áreas da minha vida. Dá-me a paciência e a resiliência necessárias para enfrentar períodos de espera e incerteza. que em momentos de atraso ou dificuldade, eu possa confiar plenamente em Teus tempos e propósitos. Senhor, fortalece meus relacionamentos e faz com que eles sejam fontes de apoio e encorajamento. Que todos os meus laços com amigos, familiares e colegas sejam construídos sobre a base de amor, respeito e compreensão. Que, ao manter relacionamentos saudáveis e positivos, eu possa encontrar suporte e ajuda para superar os desafios e alcançar o sucesso. Guia-me para que eu possa sempre lembrar que, independentemente das circunstâncias, Tu és o meu refúgio e fortaleza. Que minha confiança em Teu poder me capacite a superar qualquer dificuldade e a viver uma vida plena e abundante. Em Teu nome, oro para que cada esforço e empreendimento que eu iniciar seja guiado por Tua mão. Que eu possa ver Tua intervenção em todos os aspectos da minha vida e sentir Tua presença me guiando e protegendo. Ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Que essa verdade se manifeste plenamente em minha vida. Venho diante de Ti com humildade, reconhecendo a Tua imensa grandeza e poder soberano. Tu, que criaste o universo com Tua mão poderosa, és capaz de afastar todo o mal e proteger contra qualquer inimigo. Confio em Ti, Senhor, para ser minha fortaleza e escudo em tempos de tribulação. Que a Tua presença divina seja como um muro ao meu redor, silenciando toda a voz maligna e desarmando aqueles que desejam me prejudicar. Suplico que, pela Tua força, todos os planos malignos sejam frustrados e que a paz prevaleça em minha vida. Senhor, peço que me conduzas ao sucesso e à prosperidade em todas as minhas iniciativas. Que Tua mão poderosa abra portas onde há fechamentos e que meus caminhos sejam claros e seguros sob a Tua guia. Afastes de mim a inveja e a competição desleal, concedendo-me sabedoria para tomar decisões justas e conduzir meus empreendimentos com integridade. Que o sucesso que alcanço seja um reflexo da Tua bondade e que a Tua bênção esteja sempre sobre mim. Confio, ó Deus, que com o Teu poder toda a diversidade será transformada em oportunidade de crescimento. Que eu possa ver a Tua mão intervindo em cada situação, fortalecendo-me para superar os desafios com fé e confiança. Senhor, em nome de Jesus, peço que afastes todo o mal, desfaças todas as intenções malignas contra mim e me concedas a prosperidade que vem de Ti. Que a Tua proteção me envolva e que eu viva em paz, segurança e abundância, sempre consciente de que Tu és meu pastor e nada me faltará. Ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o Teu nome em toda a terra. A Tua glória está acima dos céus e com profunda humildade e reverência, venho diante de Ti, reconhecendo a magnitude da Tua criação e a Tua soberania. Tu, que criaste o universo com a Tua mão poderosa, a quem toda a criação rende louvor, peço que estendas a Tua proteção sobre mim e minha família. Que o Teu poder e a Tua força se manifestem em nossas vidas, afastando todas as ameaças e pessoas mal-intencionadas que possam querer nos prejudicar. Que a Tua presença divina seja nosso escudo e fortaleza em tempos de tribulação. Senhor, assim como usaste a boca das crianças e dos que ainda mamam para manifestar a Tua força e silenciar o inimigo e o vingativo, clamo a Ti para que, com a Tua imensa sabedoria e poder, afastes de mim qualquer influência negativa e toda pessoa que deseje o meu mal. Que o Teu poder seja a minha defesa contra todas as forças malignas e inimigas. Suplico-te que todo plano de perturbação ou malefício seja desfeito e que Tua força prevaleça, trazendo paz e segurança para a minha vida. Protege-me com Tua força e faz com que todos os inimigos sejam silenciados e desarmados diante de Tua presença, Senhor. Peço que me livres de todo obstáculo que possa surgir em meu caminho e que, por Tua graça e misericórdia, todas as barreiras que tentam me impedir de alcançar meus objetivos sejam removidas. Que o Teu poder divino abra portas onde há fechamentos e torne meus caminhos claros e seguros. Em cada dificuldade que enfrento, que eu possa encontrar Tua ajuda e intervenção, superando os desafios com fé e confiança em Teu plano perfeito para a minha vida. Ó Deus, ao contemplar a grandeza dos céus, a obra dos Teus dedos e a perfeição da criação, imploro que, em Tua sabedoria infinita, me concedas discernimento para identificar e afastar todas as intenções malignas do inimigo que possam estar contra mim. Que Tua luz divina ilumine meus caminhos e me proteja de todas as armadilhas preparadas por aqueles que desejam meu mal. Ó Altíssimo, quem sou eu para que Tu, Senhor, Te lembres de mim? E quem é o ser humano para que Tu o visites e cuides dele com tanto carinho? Em minha humildade, busco Tua ajuda divina para ser fortalecido contra as forças do mal. Que Teu cuidado amoroso me envolva e me mantenha a salvo de qualquer ataque que possa surgir. Senhor, assim como Tu elevaste o homem com glória e honra, peço que concedas também sucesso e prosperidade em meus empreendimentos e negócios. que Tua bênção esteja sobre todas as minhas iniciativas e que através de Tua orientação eu possa alcançar resultados abundantes e justos. Afasta de mim a inveja e a competição desleal e dá-me a sabedoria para tomar decisões que conduzam ao sucesso e a realização de meus objetivos. Ó Deus, Criador do vasto e majestoso cosmos, mesmo diante de tamanha grandiosidade, Tu me concedeste uma dignidade especial, fazendo-me pouco menor que os anjos. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, venho a Ti em oração, pedindo que afastes de mim toda forma de maldade, qualquer tentativa dos meus inimigos de me causar dano e toda perturbação ou aflição que possa surgir em minha vida. Protege-me, Senhor, da inveja e do mal-olhado que possam rondar ao meu redor. Que toda intenção maligna e qualquer conspiração contra mim sejam completamente desfeitas pelo Teu poder. Peço, ó Pai, que ilumines os corações daqueles que me desejam mal, para que sejam tocados pela Tua luz e transformados, e que onde antes havia hostilidade, surjam compreensão e respeito. Que Tua força e Tua proteção prevaleçam sobre todas as tentativas de prejudicar minha vida. Que eu possa viver em paz e segurança, confiante de que Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Em Ti, encontro a certeza de que toda arma forjada contra mim será anulada, e que a Tua vontade sempre triunfará. Peço que me concedas força para enfrentar e superar todos os desafios pessoais e profissionais. Que em momentos de dificuldade, eu possa encontrar coragem e determinação para seguir em frente, sabendo que Tu estás comigo. Que Tua mão protetora me ajude a enfrentar qualquer adversidade com confiança e fé. Que eu possa sempre ver Tua intervenção em minha vida, Senhor. Tu, que colocaste tudo sob meus pés e me concedeste domínio sobre as obras de Tuas mãos, peço-te que me ajudes a utilizar essa autoridade com responsabilidade e justiça. Em Teu poder e sabedoria, tudo o que criaste está sob meus cuidados. As ovelhas e os bois, os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, cada um com sua função e beleza. Lembrando-me da complexidade e perfeição do Teu plano divino. Ó Deus poderoso, ajuda-me a manter a integridade e a honestidade em todos os meus empreendimentos e relacionamentos. Que através da Tua orientação eu possa agir com justiça e verdade e que o sucesso que eu alcançar seja um reflexo da Tua bondade e benevolência. Que eu possa sempre usar os recursos e as oportunidades que Tu me concedes de maneira que glorifique Teu nome e beneficie aqueles ao meu redor. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, clamo para que toda dificuldade financeira ou profissional seja removida e que eu possa experimentar prosperidade e abundância em minha vida. Que qualquer dívida ou escassez seja superada pela Tua graça e que ao buscar Teu reino e justiça todas as minhas necessidades sejam supridas. Que Tua mão esteja sobre meus empreendimentos e que eu possa alcançar novos patamares de sucesso e realização em vida. Senhor, confio em Teu poder para transformar qualquer situação adversa em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Que, através das provações e desafios, eu possa crescer em fé e em força. Que todas as experiências difíceis sejam usadas para me moldar e preparar para as bênçãos que Tu tens para mim. Te agradeço por Tua constante proteção e por Tua presença em minha vida. Que eu possa sempre lembrar da Tua grandeza e misericórdia em todos os momentos, tanto nos dias de sucesso quanto nas épocas de dificuldades. Que, através de cada situação, eu possa experimentar Tua fidelidade e saber que Tu estás sempre comigo, guiando e protegendo-me de todo o mal. Senhor, suplico por uma cobertura espiritual adicional sobre todos os aspectos da minha vida, desde a saúde até as finanças. Que, em cada área, eu possa sentir Tua proteção e experimentar Tua abundância. Que qualquer tentativa de doença ou pobreza seja afastada por Tua intervenção divina e que eu possa desfrutar de saúde, prosperidade e paz em todas as áreas da minha vida. Dá-me a paciência e a resiliência necessárias para enfrentar períodos de espera e incerteza. Que em momentos de atraso ou dificuldade, eu possa confiar plenamente em Teus tempos e propósitos. Senhor, fortalece meus relacionamentos e faz com que eles sejam fontes de apoio e encorajamento. Que todos os meus laços com amigos, familiares e colegas sejam construídos sobre a base de amor, respeito e compreensão. Que, ao manter relacionamentos saudáveis e positivos, eu possa encontrar suporte e ajuda para superar os desafios e alcançar o sucesso. Guia-me para que eu possa sempre lembrar que, independentemente das circunstâncias, Tu és o meu refúgio e fortaleza. Que minha confiança em Teu poder me capacite a superar qualquer dificuldade e a viver uma vida plena e abundante. Em Teu nome, oro para que cada esforço e empreendimento que eu iniciar seja guiado por Tua mão. Que eu possa ver Tua intervenção em todos os aspectos da minha vida e sentir Tua presença me guiando e protegendo. Ó Senhor, Nosso Senhor, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Que essa verdade se manifeste plenamente em minha vida. Venho diante de Ti com humildade, reconhecendo a Tua imensa grandeza e poder soberano. Tu, que criaste o universo com Tua mão poderosa, és capaz de afastar todo o mal e proteger contra qualquer inimigo. Confio em Ti, Senhor, para ser minha fortaleza e escudo em tempos de tribulação. Que a Tua presença divina seja como um muro ao meu redor, silenciando toda a voz maligna e desarmando aqueles que desejam me prejudicar. Suplico que, pela Tua força, todos os planos malignos sejam frustrados e que a paz prevaleça em minha vida. Senhor, peço que me conduzas ao sucesso e à prosperidade em todas as minhas iniciativas. Que Tua mão poderosa abra portas onde há fechamentos e que meus caminhos sejam claros e seguros sob a Tua guia. Afastes de mim a inveja e a competição desleal, concedendo-me sabedoria para tomar decisões justas e conduzir meus empreendimentos com integridade. Que o sucesso que alcanço seja um reflexo da Tua bondade e que a Tua bênção esteja sempre sobre mim. Confio, ó Deus, que com o Teu poder toda a diversidade será transformada em oportunidade de crescimento. Que eu possa ver a Tua mão intervindo em cada situação, fortalecendo-me para superar os desafios com fé e confiança. Senhor, em nome de Jesus, peço que afastes todo o mal, desfaças todas as intenções malignas contra mim e me concedas a prosperidade que vem de Ti. Que a Tua proteção me envolva e que eu viva em paz, segurança e abundância, sempre consciente de que Tu és meu pastor e nada me faltará. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Tenho fé de que esta oração possa inspirar e trazer conforto, força e proteção a todos aqueles que a recitarem com devoção e fé. Compartilhe-a para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida. E olha só, tchau, tchau.